e fala galera beleza tudo bem com vocês eu sou Marcelo Aponte seja bem-vindo ao nosso canal né se você curtir notícias do Free Fire é do mundo do Free Fire notícias é dicas e tudo mais se inscreve e ative as notificações beleza galera vocês estão vendo aqui diferente esse overlay aqui na minha câmera aqui em volta aqui ó esse aqui cadê aqui assim ó em volta do dia que tá aqui em volta que eu piscando aqui ó é da Live que eu voltei a fazer eu tô fazendo Live de novo na Animo TV link aí na descrição também e hoje galera quem tá aqui comigo é o Cauã Edward tá meu segundo filho hoje manhã eu mostrei o Marcelo Eduardo né que é o Dudu e esse aqui Cauã chega mais aqui falei esse aqui é o Cauã Edward Cauã tudo bem beleza e a gente vai tá fazendo hoje um vídeo galera meio um pouco diferente a gente vai tá aqui meio que mostrando aqui a novidade de hoje hoje lembrando dia 3 3 não 4 de novembro de 2019 tá chegando muita coisa bacana aqui galera então se você tá assistindo esse vídeo já deixa um like aí para gente beleza vamos entrar aqui no meu Free Fire agora vamos clicar iniciar como sempre né deixa eu tirar aqui a câmera não vou deixar a câmera aí por enquanto tá então vamos lá vamos entrar aqui tá carregando aqui vamos ver se a internet vai ajudar ajudou beleza entramos e galera como eu fiz aí no outro vídeo né ó já tô aí já com um novo a nova skin né do passe de elite conseguir zerar o passe todo na raça tá não comprei emblema né muita gente acha que a gente compra emblema a gente não compra emblema eu já cheguei a pedir para ele compra emblema então chegar na caixa ali rapidinho pegar a skin rapidinho ele não gosta de comprar viu galera não compra vamos lá galera e o Cauã pessoal ele vai tá fazendo algumas gameplay aqui também para o meu canal e para o canal dele o link do canal dele como eu disse tá na descrição do vídeo só você passar lá essa força para gente beleza vamos lá então vamos aqui é o banner deixa eu só bloquear aqui por enquanto não vou jogar ó já vocês viram aqui ó já tem contra squad mano vamos lá zumbi oriental Lolita de antes que que você achou calma dessa skin aqui você achou bacana que você eu achei legal ela eu queria que tivesse uma skin dela masculina eu acredito que o próximo diamante royale seja a skin masculina galera porque não eu sei se não sei se vocês lembram mas antes a o free vai lançar uma feminina e uma masculina né depois ele começou a lançar de pacote as duas juntas e agora eu acredito que ele vai voltar de novo a lançar a feminina tanto porque essa veio com poucos dias se não me engano essa vez só com 11 dias né então ela provavelmente vai vir aí uma masculina na próxima eu tô terminando essa aqui eu acho que seria bem mais legal eu também acho então vou guardar ela eu tentei eu tentei gastei muito títulos não consegui e galera olha só evento pro league aí o pro league olha o que que tem aí ó arma do campeão de 4 a 11 de novembro tá dia 4 ao dia 11 de novembro agora né você vai estar jogando e vai estar dropando essa caixa de arma aqui ó caixa da pro league a gente ganhou uma não sei se vocês lembram né de pré-login a gente ganhou uma e agora você vai estar e dentro dessa caixa tem a chance de obter a xm-8 morcego mortal mano bonita tá a gente vai ver já já no detalhe legal e aqui galera é a grande novidade que é o modo contra squad que que você acha do modo contra squad você gosta de jogar ele eu gosto eu jogava muito esse modo quando eu tava sem nada pra fazer assim eu só jogava ele viu galera então ele é muito bacana achei que meio triste quando ele saiu eu acredito que o contra squad ele vai começar a voltar agora só os finais de semana ou talvez intercalando uma semana sim outra não ou só durante a semana mas eu acho que seria um modo bacana de tá sempre ali né então lá joga o modo contra squad você vai tá ganhando duas vezes mais ouro do que você ganha na partida normal duas vezes mais exp fragmentos e limite diário bacana né vamos ver aqui mais pra frente que tem e aqui o evento da pro league galera falta cinco dias né pro evento da pro pro league eu vou ver se eu faço a transmissão da pro league também lá daninho se eles não embarrarem é porque talvez você que eles barrem eles talvez eles não queiram né fazer retransmita né mas vamos ver qualquer coisa a gente vai fazer as partidas e de vez em quando ele jogando uns pedacinhos né vamos lá lembrando também galera que vou tá sorteando o passe de elite lá no meu canal da animo tá eu vou tá sorteando um passe de elite espaço atual vou tá sorteando para isso você tem que ir lá e se inscrever lá e no primeiro dia participar da live tá quando que vai ser esse dia ainda está a definir mas a princípio vai ser quando eu bater mil seguidores lá no canal da Ninho eu tô com 560 alguma coisa então vai lá e se inscreve tá só clica no link ali na descrição também vai lá no canal clique em seguir tá e fica assim lá quando chegar mil inscritos eu vou anunciar aqui e no Instagram que eu vou tá fazendo sorteio beleza vamos mais para frente aqui e aqui acabou mano então a notícia de hoje é do passe de é do passe é do modo contra squad que tá aqui ó já está de volta tá e a gente já vai olha mano contra squad daí entra solo Ah tá mas entra solo e depois ele aparece os restantes né vamos ver aqui ó pro league já tá aqui ó agora ainda não se tem informação sobre a skin do dom morte tá mas eu acredito que vai ser a skin dele vai ser através de algum evento de alguma coisa sobre bater metas de de live né tipo 500 mil pessoas assistindo simultânea ou um milhão de pessoas da proliga assistindo o canal oficial do free fire né talvez pode ser que seja o que vem lá não sei aqui é o banner de falta de cinco dias aqui em eventos de todos os forças espaciais o combo recompensas de login ó galera hoje talvez você esteja vendo já esse vídeo depois das quatro horas da manhã do dia quatro do onze quem vem fazendo os login certinho todos os dias entrando hoje vai ser o dia de você coletar o menta suave que aquele sapato do edição cara o edição ficou pistola vendo porque ele ele gastou muito diamante ele se emocionou quando ele ganhou esse vídeo de tênis e agora a galera vai dar de grátis no login mano é mole muito muitas pessoas qualquer roupa da força tá aquela da prosperidade né então muitas pessoas galera estão pensando também eu principalmente tô pensando que estaria mais do que na hora já da galera trazer de volta aquele primeiro passe de elite primeiro segundo é porque eu não tenho os dois sabe então seria legal se ela trouxe assim de volta mas como é tem o que que você acha disso o segundo do hip hop foi muito bacana né comenta aí galera o que que vocês acham disso tá beleza vamos ver aqui o que que tem mais aqui aqui que não tem mais nada e seria o modo contra squad só e aí e aí